Oi, sejam ativos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago a vocês um vídeo sobre um dos meus filhos preferidos V de Vingança Então, o filme V de Vingança é baseado na HQ de mesmo nome, certo? E tem seu enredo focado em um dos personagens com a máscara mais lendária de todas, certo? Na minha opinião, é a melhor máscara do mundo, ok? Continua? É aquele que sempre se apresenta como V e a garota Yvie, que por uma injustiça do destino encontra ele no meio de um beco Pois é, foi azar mesmo, tenho quase certeza Ou pode ser sinto sorte também, sua opinião O objetivo de V seria acabar com a ditadura entre aços, claro, né? Seu país que não é exatamente uma ditadura, sim, mas quase, quase, tá? Ele pretende explodir um lugar, eu acho que é o parlamento, não sei, eu não me lembro, faz tempo já que eu vi esse filme Mas também é o parlamento que ele decide explodir E vai ser no dia 5 de novembro, vale sempre ressaltar esta parte, certo? E solta na história porque tem um azar monstruoso, meus sonhos Também vale falar que o filme se passa no ano de 2020, né? Porque tem espertas lá que eles falam em 2015 e eu fiquei confuso Mas aí com o filme pesquisar eu consegui descobrir, certo? Seu elenco é composto por Hugo Yavving, eu acho que é assim o nome dele, se pronto, sei errado, desculpe Como V, Nathalie Portman, como Ivi E Stephen Hian, não sei, ah, nome complicado Como o investigador que vai atrás de V, eu não sei o nome dele, então John Hurt, como o alto chanceler, Adam Suttler E Stephen Fry como Gordon, não sabe quem é Gordon? O apresentador lá da televisão lá O filme chegou no cinema dos Estados Unidos em 11 de dezembro de 2005 Mas no Brasil só chegou em 7 de abril de 2006 Teve uma média de acordo com os sites de crítica aleatórios que encontrei pela internet Juntando opinião de mais de 1500 pessoas de 9.2 de 10, como é óbvio Eu concordo sinceramente e é uma nota completamente aceitável sobre esse filme que eu adorei Eu adoro esse filme, sempre vou adorar Que eu vi mais de 10 vezes e verei e veria de novo e de novo e de novo E vou ver mais tarde, logo, logo Bom, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se não gostou, não precisa se liga para deixar seu dislike Ninguém está te pedindo aqui embaixo mesmo Mas sempre deixando uma crítica consultiva sobre o que você não gostou do vídeo Compartilhe nas suas redes sociais E também, né, se inscreva no canal se não for inscrito Vou curtir essa página no Facebook Vá lá no Twitter, que eu quase nunca vou Mas, é, se alguém me falar alguma coisa lá com certeza eu vou responder Ok? Então valeu, falou Não esqueça de deixar sua opinião sobre o filme aqui embaixo Caso você vá ver ou o Vitória tenha visto Deixe seu opinião sobre ele aqui embaixo Então valeu, falou Obrigado por assistir até aqui E tchau, fui!